Deus tem vitória e grita a bênção pra você Pode bater a mão, agora Jesus, como você quiser Deus tem vitória e grita a bênção pra você O cliente que tá com o meu amor, você é minha vitória O cliente que ora, nunca perde a batalha O cliente quer que eu faça por cima do inimigo E não há nada que quer, o cliente que tá na Deus tem vitória e grita em meu lar Deus tem vitória, adora, adora igreja Olha, as pessoas até aqui Tem milagre, tem milagre Deus tem vitória e grita a bênção pra você Deus tem milagre, tem milagre, Deus tem milagre Deus tem milagre, olha agora Se você tá na planta, puxa o joelho e ora Deus tem vitória e grita a bênção pra você O cliente que tá com o meu amor, você é minha resposta Deus tem vitória e grita a bênção pra você O cliente que anda, quase eu automated Deus tem vitória e grita a bênção pra você Eu sim tinha vitória e grita a bênção pra você Deus tem vitória e grita a bênção pra você Tchau, tchau.